Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa aula a gente vai continuar a parte de relatórios. A gente vai agora integrar os relatórios que nós fizemos com a nossa aplicação web. Qual vai ser a minha ideia? A minha ideia vai ser o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer é do lado do botão novo, eu quero colocar o botão imprimir aqui. Então qual vai ser a ideia? A pessoa filtra aqui, quando ele apertar o botão imprimir, o relatório explode para a pessoa imprimir, fazer download, essas coisas. Beleza, então vamos primeiro acertar a parte de tela. A primeira coisa que eu vou fazer então, vamos voltar na visão JEE, vamos abrir o cadastro de produtos. No cadastro de produtos, vamos procurar lá o painel onde está o botão novo. Aqui que está o botão novo, e vamos colocar mais um botão aqui. Um botão aqui, Command Button, e vamos no caso chamar esse botão de imprimir. Vale imprimir. Se você quiser, você pode mostrar um texto, como também você pode substituir ele por um ícone. Eu não lembro qual é o ícone da impressora agora, mas ele tem, se você procurar nos ícones do Prime Face que ele suporta, ele tem um ícone referente a fazer a impressora. Então eu coloquei aqui, botão novo e imprimir. Como eles ficaram muito colados, vamos colocar eles dentro de um painel grid. Vamos colocar colados 2, e fechar aqui depois. Beleza? Vamos dar um refresh aqui. Opa, não ficou muito bom não, então vamos deixar daquele jeito mesmo. Vamos deixar daquele, o painel grid não ficou bom dentro. Então vamos alterar. Deixa eu ver aqui qual que é o ícone de imprimir, só para a gente ver. Icon, eu acho que é o i, icon print. Acho que é esse daqui, vamos ver se é esse ícone mesmo. É esse ícone mesmo, o i, icon print. E o novo, até tem o novo, eu não lembro se é o new. Deixa eu ver aqui. Icon, o i, icon, eu lembro se é new ou add. Deixa eu testar aqui. Não, não é o new. Eu acho que é o add que ele fica com o símbolo de mais. Então vamos ver aqui. Não, não é. Opa, o i, icon, add. Não é, então é o plus. Vamos ver esse aqui. Como se fosse o novo. Vou deixar esses dois aqui, esses dois botãozinhos. Acho que ficou até melhor, eu achei. Então ele aperta o mais aqui, ele abre o novo. E ele aperta aqui esse botãozinho da impressora. E ele vai imprimir no futuro. Beleza, o que eu vou ter que fazer agora? Agora eu vou ter que criar um método no produto BIM. Vamos lá no produto BIM. No produto BIM, vamos criar um método, então, imprimir. Então aqui eu vou criar public void imprimir. Geração de relatório, pessoal, assim como banco de dados, tudo que manipula arquivo, banco, rede, sempre pode dar problema. Então é bom usar trycatch. Então depois eu vou colocar um trycatch. Então eu criei aqui um método que eu chamei de imprimir. Vou chamar esse método aqui no botão. Então, actionListener. Aqui dentro eu vou chamar, então, o produto BIM, ponto. Aí vou, opa, deixa eu parar o tom cat aqui. Produto BIM, ponto. Imprimir, sem parênteses. Beleza. Agora vamos começar a fazer a parte de trabalhar com o iReport. Desculpa, com o Jasper Soft Studio. Qual que é o problema? Agora eu vou precisar adicionar a dependência do Jasper Report no meu projeto. Assim como nós fizemos com o JSF, com o Hibernate e outros, eu preciso adicionar a dependência do Jasper Report no meu projeto para que eu consiga invocar as classes dele. Então, ou seja, eu vou precisar puxar a dependência dele do Maven. Então vamos fazer isso agora. Vamos, então, abrir o navegador. Vamos entrar, por exemplo, no site do MVN Repository. Opa, MVN Repository, vamos entrar aqui. Pode ser qualquer outro que você queira. Lembrando, a gente vai baixar a dependência do Jasper Reports. Então eu vou escrever aqui Jasper, Jasper Reports. Vou escrever tudo junto e vou dar Enter. Vamos mudar um search aqui. Aqui, Jasper Reports Libre. Esse primeiro aqui. Aí ele está na versão 6.2.0, que é de novembro de 2015. Ontem eu testei essa versão e ela não funcionou. Vamos ver se ela vai funcionar. Clica na 6.2.0, copia a dependência, volta no seu projeto, abre o POM. Abre o POM. Lá no POM, vamos adicionar, então, a dependência dele. Lá embaixo, vamos adicionar a dependência, então, do Jasper Reports. E colar ela aqui, Jasper Reports. Vamos salvar, ver se ele vai baixando. Ele estava, apesar da versão 6.2.0 ter sido lançada, ele ainda não estava disponível no repositório do Maven. É, acho que vai dar problema mesmo. Então vamos pegar a versão 6.1.1. Não vai atrapalhar em nada. Vem aqui na 6.1.1, seleciona ela e cola aqui. O meu deu um problema. Ele estava falando que ele não está achando a 6.2.0 ainda no repositório do Maven. Então creio que não foi publicado ainda. Então vamos pegar a 6.1.1. A 6.1.1, ele tem que eu já testei. Ele vai demorar um pouco para baixar, tá pessoal? Ele baixa bastante coisa. Porque como a gente falou, o Jasper Report, ele engloba vários outros frameworks. Então ele vai demorar bastante. No meu caso foi rápido, porque eu já tinha baixado do Maven a dependência do 6.1.1. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá no produto Beam. Vamos começar a trabalhar com o método imprimir. O que eu vou fazer aqui no método imprimir? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou precisar trabalhar com essa classe aqui. J maiúsculo contra o espaço. Aí vocês procuram Jasper Fill Manager. O Jasper Fill Manager, ele é uma classe do Jasper Report que serve para preencher relatório. Então eu vou clicar nela. Aí eu vou dar ponto. E aí eu vou procurar um método que chama-se Fill Report. Fill Report. Ele tem vários. Vários Fill Reports. Vários mesmo. Vários aqui. Para nós, o que vai interessar vai ser, na verdade, esse daqui. Vai ser, deixa eu ver aqui. Não, um que recebe a conexão. Deixa eu achar aqui. String. Vai ser esse daqui. Vai ser esse daqui. Que eu preciso de três parâmetros. O que são os três parâmetros que eu preciso? O primeiro, eu preciso do caminho do relatório. Segundo, eu preciso de parâmetros. Ué, Sérgio, o que são parâmetros? Ué, lembra na aula passada? Nós criamos os filtros lá. Aquilo são parâmetros. E terceiro, eu preciso de uma conexão. Vamos primeiro resolver essa primeira parte aqui. Eu preciso do caminho do arquivo. Qual que é o problema? O arquivo, ele está aqui. É esse daqui. Detalhe, pessoal. Ele usa o ponto Jasper, tá? Ele usa o compilado. Então, ele não usa o código fonte. Então, ele usa o ponto Jasper. Ah, qual que é o caminho do ponto Jasper? Se você vier aqui, botão direito. Propriedades, está aqui. C2 ponto, programação web, barra workspace, barra drogaria, blá, blá, blá. Detalhe, para ele não serve esse caminho. Por quê? O Jasper Report, quando a aplicação está rodando, ele não consegue ir no disco, por motivos de segurança. Ele tem que baixar a versão em memória. Ah, mas como que eu faço para descobrir, então, o endereço do relatório em memória, quando está executando? Isso é bem simples. Para isso, existe um comando pronto no Omnifaces. Ele chama assim, você dá F maiúsculo, ctrl espaço, você coloca faces. Aí você dá faces.getrealpatch. Getrealpatch. O que esse comando faz no Omnifaces? Esse comando aqui, ele captura para você um caminho. Só que não é esse caminho aqui que nós estamos vendo, que é o C2 ponto, blá, blá, blá. Ele captura, na verdade, o caminho em memória. Ou seja, aonde que ele está executando, na verdade. O caminho de execução. Aí, o que eu digito aqui? Aqui, eu digito o caminho relativo a partir do web app. Então, eu coloco aqui, barra. Esse barra já significa que eu estou no web app. Barra, reports. Por que reports? Porque esse relatório aqui, essa pasta aqui. Barra, produtos, ponto, Jasper. Beleza. Resolvi a primeira parte, que é pegar o caminho verdadeiro. Beleza. Agora, eu preciso da segunda parte, que é gerar os parâmetros. Os parâmetros, primeiramente, eu vou gerar vazio. Depois, eu vou melhorar eles. Então, para gerar os parâmetros, eu vou vir aqui, aqui já vou colocar caminho. Coloquei o primeiro parâmetro que eu preciso. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu preciso do segundo parâmetro, que é os parâmetros. O segundo parâmetro, você vai dar M maiúsculo, Ctrl espaço, e vai escolher assim, Map. O Map do Java Util. O Map é uma estrutura de dados que guarda a seguinte forma. Eu guardo o nome e o valor. Então, ele é String, Object. Então, isso aqui, o que significa? Que ele guarda o nome, que é texto, e o valor. O valor pode ser qualquer tipo. Esse cara aqui vai ser o parâmetros. Aí, nele aqui, eu dou New, H maiúsculo, Ctrl espaço, Hash, Map, ponto e vírgula. Beleza. Essa aqui é uma estrutura de dados, que é estrutura de dados de mapa. Onde eu tenho o nome e o valor associado ao nome. É o que eu tenho lá no relatório. Eu tenho o nome do parâmetro e o valor do parâmetro. Então, por enquanto, eu vou deixar ele vazio. Então, eu vou pegar esse aqui, vou passar aqui. Beleza. Resolvi o segundo parâmetro. Agora, vem o pior problema. O terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é uma conexão. A conexão, qual que é o problema? A conexão, se você olhar aqui, ele quer do tipo Connection. Deixa eu mostrar aqui. Ele quer uma conexão do tipo Connection. Connection é JDBC. Eu não tenho conexão JDBC. Pronto. Ferrou. E o que eu tenho no Hibernate é session. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que converter uma session em uma connection. Em uma connection para a gente estar utilizando. Onde que eu vou fazer isso? O lugar mais fácil é no Hibernate Util. Por quê? Porque aqui dentro, eu já estou trabalhando com a fábrica de sessões. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui, eu vou ter que pegar essa fábrica de sessões. A partir dessa fábrica de sessões, o que eu vou fazer? Eu vou converter uma sessão em uma conexão. Então, eu vou ter que ter isso aqui, senão eu não vou conseguir gerar relatórios. Beleza. Vamos ver como fazer isso, então. Para eu capturar uma conexão aberta, a partir de uma sessão, não é uma das coisas mais fáceis. Tem umas cinco formas, umas quatro, cinco formas de fazer. Umas duas, três delas estão depreciadas. Então, eu vou fazer de uma forma que não esteja depreciada. Só que realmente é um código bem chato. Vamos vir aqui, então, criar o método. Public. static Vamos retornar C maiúsculo Contra o espaço Connection O Connection do Java SQL Beleza. Eu vou chamar ele de Get Conexão Ou seja, captura uma conexão aberta. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui, eu vou ter que fazer o seguinte A primeira coisa que eu vou ter que fazer Eu vou ter que pegar uma sessão aberta. Beleza. Eu vou criar S maiúsculo Contra o espaço Vou escolher o session do Hibernate No session do Hibernate, eu vou chamar de sessão Vou pegar ele a partir da fábrica de sessões Fábrica de sessões.open session A gente já fez isso já algumas vezes Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método Que serve para eu pegar a conexão Só que é um método bem feio Vou fazer o seguinte Vou vir aqui e vou escrever Sessão Ponto Do Returning Work Isso aqui, ó Você vai clicar nesse primeiro aqui, ó Do Returning Work Você vai clicar e vai colocar um ponto e vírgula no final No lugar do arg zero Você vai escrever New R maiúsculo Contra o espaço Aí você vai escrever Returning Work Esse primeiro aqui, ó Returning Work Vai dar um clique nele Aí ele vai montar para você já essa estrutura, ó Aqui no lugar do T Você vai escrever o que? Você vai escrever Connection O que significa isso? Eu estou falando assim para o Hibernate Sessão Faça um trabalho que retorne algo Beleza Vou criar um novo trabalho de retorno Que tipo que ele vai retornar? Um Connection Aqui dentro, agora, você vai escrever o seguinte Você vai colocar em minúsculo Contra o espaço Vai aparecer Execute Execute Você vai clicar nele Aí, ó Clicou no Execute Aqui no Execute O que significa? É o método que vai ser executado Para retornar o que você quer Aqui o método Ele vai receber uma conexão do Hibernate O segredo está aqui, ó Eu vou receber aqui, ó O Hibernate vai passar para mim aqui, ó Então, no lugar do arg zero Eu vou escrever com aqui Aí, o que eu faço aqui dentro? Eu dou return com Ponto e virgula Ah, mas beleza, Sérgio Vai retornar para quem? Aqui fora, você vai escrever assim, ó Connection Conexão Recebe Ou seja Como que a ordem de execução disso? Funciona assim Ele pega a sessão Então, eu pego uma sessão Essa sessão Ela vai fazer um trabalho de retorno Eu crio um novo trabalho de retorno Que vai retornar para mim uma conexão Aí, aqui dentro Vai ter o método Execute O método Execute Vai receber uma conexão do Hibernate E vai retornar essa conexão para alguém Então, eu dei esse return com Para quem? Para esse cara aqui É uma forma feia de ter feito isso daqui, ó Em resumo, ele fez isso Conexão recebe com Só que ele fez de uma forma bem feia E por fim, aqui agora, eu coloco Return Conexão Beleza? Então, agora, o que eu fiz já? Beleza? Acertei de pegar a conexão Vamos voltar lá no produto Vamos vir aqui e colocar, então Pegar uma conexão Então, aqui eu vou criar um Connection Do Java SQL Conexão Vai receber o que? Hibernate Util.getConexão E eu passo a conexão aqui agora Pronto, ó Eu posso agora fazer a chamada Ao meu relatório Ele está dando um erro aqui, ó JREException Então, você tem que colocar um trycat Então, try Trycat J maiúsculo Contra o espaço JREException Erro Aqui eu vou colocar uma mensagem Usando o Omni Faces Messages Ponto Add Global Error Vou colocar Colocar aqui Ocorreu Um erro Ao tentar Gerar o Relatório E vou mandar ele imprimir No console Vamos debugar Só para ver o que vai acontecer Beleza? Por enquanto Ainda não está pronto Tá, pessoal? Não está pronto Vou vir aqui, então Rodar com o debug O que ele vai fazer Esse comando? Esse comando Ele vai pegar O relatório Compilado Mais os parâmetros Mais a conexão E vai preencher o relatório Mas ainda não vai Imprimir o relatório Mas pelo menos A gente já consegue testar Para ver se a nossa integração Já está funcionando Isso que vai ser Legal Então vamos vir aqui Beleza Vou imprimir Apertar aqui no botão Imprimir Apertei Aí, beleza Sim A primeira coisa que ele vai fazer Ele vai pegar o caminho Olha para vocês verem Qual é o caminho verdadeiro Olha qual é o caminho Na verdade De execução Na verdade Programação web com Java Workspace Essa pasta aqui É a pasta de execução É a pasta temporária Onde o projeto está rodando Se você comparar Não é a pasta do projeto de verdade Então Perceba que ele Ele tem uma pasta de execução Beleza O segundo é o Parâmetros Por enquanto está vazio Beleza Terceiro Pegar a conexão Pegou uma conexão Aberta Quarto Chamar o relatório Então vou vir aqui Chamar o relatório O relatório Quando você debuga Ele demora um pouquinho Para chamar Mas o que é Deu certinho Ele preencheu O relatório O relatório foi preenchido Falta o que agora? Imprimir Como essa videoaula Está um pouco longa Eu vou parar por aqui agora Aí na próxima videoaula A gente faz a parte De impressão do relatório Beleza? Então pessoal A gente se vê na próxima Abraços Até mais